Música Mais uma vez diante desse velhíssimo cenário aqui no Casa Grande Hotel, no Guarujá, Líderes em Campo, edição Vila Belmiro, a gente volta com o nosso programa Rodrigo Barros e você. Hoje recebendo Amoroso, campeão do mundo pelo São Paulo, fez uma brilhante carreira e começou na verdade na cidade de Campinas. Prazer te receber. Legal. Prazer meu. Pô, maravilhoso. Um dia lindo, uma noite maravilhosa com toda essa galera reunida, né? Mena experiência, né? Pô, show, show. Mostra um pouquinho dos lentes do Amoroso pra ver. O homem tá fininho, dá até pra voltar a jogar, pô. Não, tô brincando ainda. Jogo showbó, né? Participo dos eventos aí que sou convidado, mas profissionalmente agora já deu. Agora é cuidar da família e olhar os meninos, quem sabe eles possam seguir aí o mesmo caminho do pai. Bruno, a gente fala muito aqui de decisão. Qual é a decisão de parar de jogar futebol? Na realidade, eu me preparei, né? Já sabia mais ou menos com que idade eu iria pendurar em chuteiras, né? Que a gente fala assim no meio do futebol, né? Então, tô me preparando, pensando no que eu faria no pós-futebol. E aí decidi partir pro ramo imobiliário, partir pra construção civil. E aí acabei me tornando um empreendedor. Comecei a construir, levantar um tijolinho aqui, um tijolinho ali. E gostou. E aí gostei, hoje eu tô nesse ramo. O futebol, que nem eu falei, fez parte da minha vida durante 20 anos. Tem só que agradecer, porque me deu praticamente tudo que eu tenho hoje. Eu tenho que agradecer aos times que eu joguei, às oportunidades que eu vivi. Aliás, esse ponto é muito importante. O futebol fez pra você, na verdade, ele te trouxe todas as oportunidades. Tanto de construir uma vida financeira sólida, que é o que você tem hoje. Mas de vivenciar a vida, de ter oportunidades, de conhecer o mundo. Você jogou na Itália, onde foi um craque. Jogou na Alemanha, onde foi também um craque. E teve a oportunidade de vivenciar culturas diferentes. O que esse futebol fez com você, pode fazer com muita gente. Essa que é a verdade. Olha, eu, por experiência, né? De vivência de praticamente 13 anos no futebol europeu. Com passagem também pelo futebol japonês. Eu acho que o que você carrega, o que você traz de lá de fora, é a cultura. É o que você aprende a ser respeitado, a ser admirado, né? E o que você aprendeu lá, você procura trazer pra cá pra poder passar pros seus filhos. Quem sabe pros netos, futuros. Então, não tem dinheiro no mundo que pague do que eu vivi lá fora durante todo esse tempo. Agora, você acha que está... O Brasil vai receber a Copa do Mundo agora em 2014, depois recebe a Olimpíada em 2016. O esporte, como um todo, poderia estar favorecendo um número muito maior de crianças do que a gente vê. O que você acha que falta? Eu acho que tudo vem de berço. Eu acho que a educação é o principal. Porque você sendo um país educado, um país que você pode ter a tranquilidade de diversificar várias coisas, de você poder apresentar pro estrangeiro, que o Brasil também é um povo civilizado. E nós também temos oportunidade de fazer um espetáculo como eles fazem lá fora. Então, eu acho que a educação, a conscientização do povo, isso aí a gente tem que passar pros pequenos, porque daqui quem vai cuidar da gente futuramente são as crianças do nosso Brasil. Existe um movimento acontecendo no futebol brasileiro e a gente percebe que clubes como o Corinthians trouxe o Ronaldo. O Ronaldo, eu acho que ajudou, inclusive, o Corinthians a se profissionalizar, a virar de fato um clube que possa gerar capital. Mas isso vem acontecendo em outros clubes. Você acha que em alguns anos o Brasil consegue ter no futebol o profissionalismo que tem, por exemplo, no futebol europeu? Então, demorou pra que isso pudesse acontecer, né? Porque o futebol europeu, ele já vive isso aí há muitos anos. Então, precisou de um ex-jogador, que é o Ronaldo, hoje, que viesse pra cá e acreditasse num projeto que o Corinthians estava propondo a ele, de diversificar o marketing, diversificar o meio, o ambiente do futebol brasileiro. Por que eu falo isso? Porque a gente hoje, é fácil você chegar e falar assim, eu sou dirigente, eu sou dirigente do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Mas só que você não teve oportunidade, ou nunca quis levantar da cadeira, pegar um avião e se especializar na Europa. Não é vergonha pra ninguém isso. Claro que não. Entendeu? Não é vergonha, isso aí é um aprendizado. Você precisa aprender onde já existe o exemplo. Onde já existe o exemplo, entendeu? Então, isso o Ronaldo fez porque ele viveu, pelo nome que ele tem, pela experiência que ele tem. Ele trouxe pro Corinthians, que é um time de massa, e o que ele queria fazer no Flamengo, o Flamengo não viu, não teve essa visão, não aceitou o que ele queria fazer. E hoje ele é feliz no Corinthians, vivendo como um ex-jogador, mas como um dos homens fortes do marketing. Você acha que, de fato, o brasileiro, o futebol brasileiro vai viver esse momento que a Europa vive? Não, acho que já mudou. Ainda mais porque hoje a gente vive uma crise mundial, né? E que hoje muitos jogadores não querem mais sair do futebol brasileiro, pra ir pro futebol europeu, pra poder ganhar o que ganharia aqui no Brasil e pagar mais imposto do que pagaria aqui. Então, não compensa, mas por uma parte de cultura, por uma parte administrativa, eu acho que valeria a pena, não só o jogador, mas por um dos próprios dirigentes de grupo, pra poder se especializar na questão de administração. Porque não adianta você administrar uma empresa, não saber administrar uma empresa esportiva, é outra história. Agora, vamos entrar um pouquinho nessa curiosidade que eu tô aqui, do amoroso empresário, do amoroso empreendedor. Como é que tá isso? Esse novo momento da tua vida, você tá curtindo? Nossa, é maravilhoso, é diferente. Ainda mais porque eu vivi 20 anos como profissional no meio do futebol. E eu mudar minha vida radicalmente, poder chegar no uso gravata, no bode terno, paletó, nada, né? Mas tem o meu escritóriozinho, né? Tem as pessoas que ficam ao meu lado, que são da minha família, entendeu? Então a gente tem uma construtora, tem a administração própria, então tudo isso fez com que eu me conscientizasse de que o futebol, pra mim, ele pode ter uma sequência. Daqui a 5 anos, os meus filhos estão crescendo e que querem jogar futebol. Mas hoje o amoroso empreendedor é diferente. Hoje eu sento, vejo que tudo aquilo que eu aprendi lá fora, com o futebol, eu consegui trazer pra um outro ramo, porque a cultura de lá me deu essa oportunidade. Agora uma coisa interessante, no futebol, por exemplo, você comemora primeiro a cada gol, depois na vitória de um jogo. Como é o empreendedor? Acho que no sucesso das vendas, né? Das vendas que você faz no empreendimento, por exemplo, com 15 casas. Você, antes de lançar, já tem mais da metade vendida, então isso já é um sucesso. Esse é o gol. Esse é o gol, entendeu? De placa ainda, porque é a primeira vez, é o primeiro completamente diferente do que eu fazia durante 20 anos. Então isso aí já é um excelente gol. Agora, como orientação para os novos empreendedores, para quem nos assiste nesse momento, que fala, poxa, que bacana, o amoroso foi empreender, poxa, eu também tenho vontade, de repente esse cara está criando coragem. Você precisa também entender que você precisa de pessoas que já têm conhecimento ao teu lado. Você fez isso, amoroso? Com certeza, ainda mais porque primeiro a gente tem que ter confiança nas pessoas que trabalham ao seu lado. E quem são essas pessoas? Não pelo interesse financeiro do amoroso, ou pelo nome, pela marca, não por isso, mas pelo trabalho que faz. Então quem é a empresa que trabalha sério? Quantas ações trabalhistas essa empresa já teve? É a que eu trabalho, graças a Deus, em 30 anos, nunca teve nenhuma. Então hoje a gente tem que pensar em tudo isso. poder chegar e falar, o prazo é assim, vai ser entregue naquele dia e não passar disso. Tem que ser feito um trabalho sério. Eu tenho dentro da minha casa, uma construtora, administração, como eu falei, então eu já vim me preparando para isso, porque depois que eu terminasse de jogar, era esse. E como é que está o amoroso com a família? Ah, eu sou muito tranquilo. Você tem dois filhos? Tenho dois filhos, um de 13 a fazer 14 e um de 8 a fazer 9. Já está bem pertinho, é dezembro e janeiro. Estão jogando, estão começando a jogar agora, e aí a gente procura dar o melhor conselho possível, justamente porque eu vivi durante todo esse tempo o futebol. Então eu quero, de repente, fazer com que eles, em vez de dar uma volta gigante, que hoje não precisa, poderem cortar o caminho. Então eu falo, vocês têm dentro da sua casa um espelho, um ex-profissional que, graças a Deus, foi vitorioso por onde passou. Então escuta o que o pai está falando, porque com certeza eles vão sair lá na frente dos outros. Então isso é legal pra caramba. E você tem tempo pra eles, hoje você consegue se dedicar? Não, os dois são praticamente diferentes, porque um gosta de jogar o campo, e o outro gosta de jogar o futsal. Então o mais velho joga o campo, e o menorzinho joga o futsal. Então eu acabo me dedicando um pouco mais na parte, tanto da escola, porque cobro muito, questão das notas, porque eu falo, ó, futebol, não é só você chegar e entrar dentro de campo, ir lá e jogar. Você tem que saber praticamente de cultura, né, saber de matemática, porque você vai ter que futuramente entender dos seus contratos, né, pra você não ser passado pra trás por pessoas que queiram futuramente administrar a sua carreira. Isso eu não vou deixar que a gente vai administrar só eu. Então a gente já procura passar o que eu vivi, né, e o que eu não tive a oportunidade de ter. Porque meu pai trabalhou durante muitos anos em Brasília, foi funcionário público do Senado Federal, mas nunca jogou futebol. Então a gente, viver no meio do futebol, a gente sabe como lidar com esse tipo de situação. Quais são os próximos gols aí, o que você prevê pro fundo, é o que você tá pensando? Não, eu tenho uma ambição na minha vida, que é futuramente montar uma fundação Márcio Amoroso, né, em Campinas pra ajudar as crianças e os idosos. E isso é um desejo que eu tenho, que se Deus quiser, em breve vai se realizando. O que que é o brasileiro pra você? Quem que é o povo brasileiro? É um povo feliz, alegre, contente com o pouco que tem, né. Então, eu tenho orgulho de ser brasileiro, ainda mais por ter vivido em vários países do mundo. Sempre respeitei, sempre com orgulho a bandeira brasileira do nosso país. Porque muitos saem daqui e falam, eu vou me naturalizar, porque lá no meu país eu não fui feliz. Então, eu vou ficar vivendo no país, tá me dando oportunidade de ganhar dinheiro. Então, não é bem assim, eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro, tive a oportunidade de me naturalizar, mas não tem jeito, meu coração é brasileiro. O Tô tá aqui, bem amoroso. Obrigado, velho. Vamos colocar mais lances do amoroso aqui. Belíssimo futebol, nós vamos ao rápido intervalo, já voltamos, continue por aí. Estou aqui no lounge da HP com o meu HP Elite Book. Eu tirei uma foto aqui com o Fernando Levis e eu vou agora mandar essa foto pra HP Envy com tecnologia E-Print. Daqui a pouquinho sai a nossa foto ali, direto aqui no próprio evento. Pronto, já foi aqui do meu HP Elite Book. Está aqui a nossa foto, eu e Fernando Levis, direto do lounge da HP. Foto enviada pelo meu HP Elite Book. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue com a gente. A time to dance, a time to sleep, a time for sunshine, a time for living. A time to shine. A time to shine. A time to shine. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina E líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz E nós voltamos aqui do Guarujá Líderes em Campo A competição Vila Belmiro Ao meu lado o artilheiro O artilheiro de líderes em campo Hoje contundido Presidente da Casa Fortaleza Daniel Almacu Que prazer te receber aqui O brasileiro é meu Você viu que a gente montou aqui Dá uma olhada nesse cenário É uma pena que o nosso telespectador não consegue acompanhar o que é isso Não consegue sentir a pegada Não consegue sentir o que é isso Porque está muito gostoso Eu fiquei triste porque hoje que eu tive o privilégio de jogar no teu time Que é o artilheiro de líderes em campo Você não estava 100% O Rodrigo devia ser chamado de Rodrigo Arco Porque ele mete uma bola que parece um... Qualquer flecha que aparecer vai fazer o gol Entendeu? O Felipe Belmiro estava contundindo hoje Não deu pra poder guardar nenhuma lá dentro Mas foi uma delícia brincar junto E estar com tanta gente bacana nesse momento que é muito legal O contexto do líderes em campo Eu tenho falado muito aqui Mas vale sempre a pena repetir Você já começa o relacionamento na página 3 Ah, que é isso E outra coisa Você faz um repeteco de edição pra edição E você realmente vai formando amigos Um jeito gostoso de trabalhar De se relacionar De gente que é gente Eu sempre falo quando eu dou entrevista ao líderes Que é gente que proporciona Que propulsiona, na verdade O emprego nesse país Pagador de imposto É gente que está fazendo um bem maior A nação E está junto Se confraternizando em um momento muito gostoso Todo mundo que um dia sonhou em ser um jogador de futebol Não foi diferente com você Você foi até, né? Mas comigo, com você ou com todo mundo É verdade Nasceu no Brasil O moleque virou sonhador É verdade E aí, assim Você falou numa palavra Que é muito legal Sonhador O sonhador O brasileiro sonhador Que é o que a gente é A gente não para de sonhar Vive um momento único da sua economia Mas o mundo, de forma geral Vive um momento preocupante É uma crise na Europa Como é que está o mercado? Para nós, de decoração Ainda está muito bom Esse ano, assim A gente tem o privilégio de fazer 75 anos Sensacional Uma data histórica Começou com o meu avô Depois do meu pai Depois eu e meu irmão E aí, vocês precisam começar a levar esse case de sucessão familiar para outras empresas Depois de tantas guerras Depois de tantos planos econômicos De tantas coisas que aconteceram no mundo No Brasil Somos sobreviventes É o que a gente é no Brasil mesmo E eu acho que Esse momento da economia Principalmente no setor de decoração É muito positivo Você tem o mercado imobiliário pulsante ainda Mais de alguns anos Tanto de escritório Quanto de residencial E a gente está aproveitando no máximo No máximo isso E eu acredito que uma hora O mundo veio da civilização Veio da Europa Veio dos Estados Unidos Mundo moderno Veio dos Estados Unidos E não tem como quebrar isso Rodrigo, eu acho que Em determinado momento Essa economia se estabiliza E começa a pegar uma força É claro que não nos padrões europeus Da década de 80 Ou no americano Da década de 90 Com toda a facilidade Que o Bill Clinton encontrou Mas dentro de uma economia real Hoje nesse mercado internacional Uma hora se estabiliza E a coisa vai Você trabalha com decoração E na decoração Você está sempre inovando Sempre buscando fugir do commodity O Brasil vive esse momento hoje Fugir do commodity Como é que você olha para isso? Acho que assim Nós ficamos Eu tinha um professor na escola No Corre de Gomes Que é o Marcel Santuris E uma das coisas Que é engraçado Em 1985 Ele falava assim Uma economia Para ser considerada Desenvolvida Um dos fatores É poder exportar Matéria Produto acabado E não matéria prima Então o Brasil É um grande exportador De commodities E matéria prima Mas cada vez mais Se especializa em exportar Produto manufaturado Ou produto industrializado A gente busca muito isso Em feira internacional Em desenvolver produtos Junto aos profissionais De decoração Os arquitetos decoradores Formatar determinados produtos Que venham Aos anseios do consumidor Hoje a internet Matou a distância Entre as nações É verdade Eu quero saber O que é um tapete Feito no Irã Na cidade X Se eu entro na internet Eu procuro Eu encontro Então o que a gente faz É viabilizar ao consumidor Essa facilidade De uma forma econômica Ele pode consumir Você acha que isso Muito se discute Que a questão de inovação Deveria ser Ainda mais fomentada Pelo próprio governo federal Você acredita nisso? Eu acho que o governo De uma determinada maneira Tem feito a parte dele O grande problema do Brasil Ainda é uma palavra Chamada corrupção Que você tem Principalmente Através do governo Ou não Através de ONG Você vai entrevistar o Rodrigo Agora Ele tem um projeto coletivo Da Coca-Cola Que é um centro De capacitação profissional Lá nas favelas do Brasil Nós somos apoiadores Do projeto também Que bom É formador de gente Para o mercado de trabalho Então você tem Hoje você tem E esse é um outro problema Que eu vou querer falar com você Que é a qualificação De mão de obra Sem dúvida nenhuma O mercado expande De uma forma muito grande Hoje E realmente falta Eu tenho esse problema De falta de colocador De carpete Falta de colocador de piso Falta de instalador De cortina Realmente cresceu demais O mercado E acabou faltando E tem uma coisa também O Brasil cresceu demais Fora de São Paulo Então aquela ação migratória Que você tinha do Nordeste Para cá Por exemplo Ela está se estancando Existe um problema Existe uma previsão De expansão Da Casa Fortaleza Para esses novos mercados Dentro do próprio Brasil? Hoje Hoje no mercado corporativo Hoje as empresas Por exemplo A gente faz empresas Que tem sede de São Paulo Sede no Rio de Janeiro Mas que estão ampliando As filiais Para Recife Para Fortaleza Para Curitiba Para Brasília Para Cuiabá E essas setes Padronizam a forma de atuação Os produtos Então a gente acaba Estendendo a nossa atuação Dentro do mercado brasileiro Sem ter o custo Da estrutura física montada Só que aí a gente entra no tema Da mão de obra Que a gente acabou de falar O que você faz com a mão de obra lá? Como eu tenho Por exemplo Eu trabalho com indústrias Por exemplo Nacionais Elas têm vários representantes No Brasil todo Quando eu preciso Mandar alguma coisa específica De algum produto Que vá fazer no Brasil A gente realmente Banca essa mão de obra Manda o meu colocador De São Paulo e Rio de Janeiro Para poder fazer Fora desse eixo São Paulo e Rio Sim Mas às vezes A parceria nossa com a indústria Ela procura me arrumar Também a mão de obra Especializada em determinado estado Para que eu possa vender o produto E contar Com a mão de obra especializada Daquele estado E apenas mandar um supervisor De obra Para poder acompanhar o projeto Perfeito Daniel Como é que Tem uma coisa interessante Que a gente procura Sempre falar E eu acho que Uma característica Que eu vejo em você Que ela é muito positiva Você consegue Ser um empresário Bem sucedido Mas ao mesmo tempo Você consegue Aproveitar a tua família Você consegue Ter a quantidade de vida E eu acho que Cada vez mais O empresário Vem buscando isso Como é que você Equilibra essa tua vida Eu acho que assim O segredo dentro do negócio É você amar a gente Eu sou um cara Que amo gente Eu amo estar com as pessoas Eu amo estar com a família Eu amo estar com os amigos E acho que isso É um modo de vida E a gente acaba Traduzindo isso Dentro do processo De trabalho Dentro do processo A gente está aqui Líderes Praticamente Eu não sei quem Falou no microfone Pô isso aqui É uma grande família A gente acaba Se encontrando tanto Durante o ano Fazendo tanta coisa Juntos E vira uma grande família Vira uma grande família Então eu acho que Aproveitar isso E introduzir a família Dentro desse processo É um passo a mais Então saber equilibrar isso Esse é o grande segredo Tive a oportunidade De ver você Com os teus filhos E é uma coisa Muito legal Mas é a coisa Que o Inglas Aero Mais reclama Ah, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Você acha então Que essa tua característica De gostar de gente De amar gente Faz com que as pessoas Que de repente trabalham Pra você Te deem tempo Pra tua família Eu sou um formador De equipe E a vida tem sido Formar equipe E sem exigir E eu exijo Na verdade Dos meus Seguidores Ou colaboradores A mesma atenção Que eu tenho Com meus filhos Que eles têm Com os filhos Deles também Porque Eu sou uma pessoa É o seguinte Rodrigo Na minha empresa Eu não determino Que dia que você Vai sair de férias Você determina O dia que é melhor Tirar férias Com seus filhos Então eu acho Que esse é o segredo Do processo E dentro disso Eu não posso determinar O que é melhor Pra você e sua família E sim Quando é o tempo Que você tem Pra poder passar Com a sua família Então eu acho Que esse equilíbrio Que é o ponto De encontro do negócio E a gente Acaba revezando A gente tem um processo De revezamento Dentro da empresa E os tomadores De opinião Eles realmente Acabam se revezando Dentro desse processo E isso é muito Salutar pra todo mundo Eu posso ficar Com meus filhos O meu gerente Pode ficar com os filhos dele A minha gerente Pode poder usufruir A família dela A mãe dela A avó dela E etc Todo mundo vive Um ambiente saudável Gostoso E que pode aproveitar De uma maneira De uma maneira Muito gostosa mesmo Essa forma de viver Interessante Com isso que você está falando E eu fiz questão De tocar E reforçar esse ponto Porque esse eu acho Que ainda é um gargalo Do empreendedor Do empresário brasileiro É, sem dúvida Mas aí tem um ponto Que me chama a atenção Que é De repente Esse carinho As pessoas Estão buscando Cada vez mais Isso mesmo As pessoas estão buscando Ter essa qualidade de vida No trabalho Então Quando as empresas Hoje reclamam Da falta da mão de obra De repente Falta Essa Desprofissionalização Mas quando a empresa Ela profissionaliza demais Ela fica tão impessoal É, sem dúvida Que o carinho Que a pessoa tem Por trabalhar ali Naquela empresa Não é o mesmo As marcas São feitas de pessoas Você é um tomador De opinião Você é um cara Que decide Eu sou um cara Que decide Ele é um cara Que decide O câmera É um cara Que decide Ele tem a família Dele Ele tem um filho Dele Ele tem etc A partir do momento Que você determina Aliás Os nossos Tem vários filhos Exatamente A partir do momento Que você determina Uma rigidez Para isso Que você não flexibiliza Ele está aqui Um sábado à noite Trabalhando Segunda-feira Ele tiver Uma possibilidade De um dia de folga Poder curtir Com o filho dele Que estuda à tarde Ele passa a manhã Com o filho Não precisamos mais Do final de semana É verdade Não tem mais isso Não tem Trabalhar com carinho Com amor Rodrigão Deixe uma mensagem Para onde vai o Brasil O Brasil Eu acho Que é o país Do futuro A gente precisa Olha Vou parodiar O rei 1968 Quando ele fez O milésimo gol Mas a gente Precisa olhar Pelas crianças Eu acho Que as crianças São o futuro Desse país A gente Precisa cuidar De um pouquinho Mais de seriedade Da educação Desse país Que é na educação Que a gente vai conseguir Formar uma sociedade Melhor Então vamos olhar Pelas crianças Daniel Almaku Obrigado pelo teu carinho Pela tua mensagem Rodrigo Barros Esse craque Que hoje Pôde me entrevistar E eu pôde dar Um pouquinho Do meu carinho Para vocês É um privilégio Estar com você Que você Além de tudo É um ser humano lindo E com a bola no pé É um monstro Vamos fazer o seguinte Depois das gentis palavras Do Daniel Imagens de líderes em campo Com o Daniel Almaku Em campo E as suas grandes imagens A gente volta amanhã Às 11h30 da noite Até lá Tchau Tchau Estou aqui na fábrica Da Flexform Para mostrar Por que ela é referência Na América Latina E líder nacional Em vendas de cadeiras Para o mercado corporativo Seus produtos São fabricados Com a mais alta tecnologia A única do segmento No Brasil Com laboratório Acreditado pelo Inmetro É por isso Que há mais de 45 anos A Flexform É excelência no que faz Música Música